Bora então, mais um vídeo no Skyrim, fazer aqui ó, retorno das trevas, entre no sepulcro do crepúsculo, fica, deixa eu ver, nossa, fortaleza, tá, vou pegar a fortaleza e vou pra lá. Vai tá cheio de gente aqui, se é fortaleza vai tá lotado de gente, cheio de bandido. Ué, não tem nada, parece, ali tem ó, tem três andando, provavelmente pode ser Talmur's, ou não né, bandido não anda em, Talmur não anda em três, anda em quatro né, porque é três Talmur's e um preso, é, ou é Talmur sim, ah, Caraca, quem é o cara velho, o protista, vai lá rapaz, mó tempo que eu não vi disso aqui, Desistiu. Desistiu. Legal que esse três dragão junto né. O quê? Vou tentar ignorar. Vou tentar ignorar esse dragão mano. Tem ninguém. Ai caramba, dá onde veio essa formiga mano. Não tem nada na mesa. Não tem nem uma formiga aqui. Do nada brota um no braço mordendo. Nossa quase hein. Aquele coelhinho quase levou. A gente vai tá devolvendo a chave né. A chave esqueleto. Eu não preciso tá com a chave esqueleto porque eu já tô nível máximo ali. Então não... Não tem porquê mano. Aqui tu cara. Eu não reconheço você. Mas eu sinto que você é um de nós. Quem é você? O último dos sentinels do Nightingale. Eu tenho defenso a sepulcro só por o que parece como eu. Uma eternidade. Nós fomos traídos por um de nosso próprio tipo. De fato. Eu não sei. Será que tu é o carinha lá que foi traído mano? Eu fui blindado. Blindado por um tecido escuro masquerando como amizade. Talvez se eu fosse mais vigilante. Então o Mercer Frey não teria levado e roubado a chave esqueleto. Galos. Como você me conhece? A chave! Você tem a chave esqueleto! Eu nunca pensei que eu iria ver novamente. E o Mercer Frey? Então... É terminado. E minha morte não foi em paz. Meu seu cachorro lati. Tava quietinho até com a arma. Até 2 minutos atrás tava quietinho. A chave! A gente fez uma grande coisa. E enquanto elas não me mostraram. Eu tenho certeza que eles apreciaram as suas sacrifícios. Minha única desesperidade é que você teve que entregar esta prática só. Carliar? Ela ainda está vivo? Eu perguntei que ela teria caído ao mesmo tempo, terminando uma víctima da desigualdade de Mersa. Nada me daria mais orgulho do que voltar ao reino. Desde o momento em que chegou aqui, senti-me, bem, morrendo. A Sepulchra não é apenas um templo ou um caixa para guardar o reino. Dentro dessas paredes está o Ebonair, um cônjuge para não cair. Quando a Mersa roubou a chave, aquela cônjuge fechou, extremamente limitando nossos atos a ela. Eu tenho medo disso. Estou fortalecendo, e posso sentir-me descer. Os tempos sem a restauração do meu poder foram levados. Qualquer dano que foi causado, pode ser só corretido em seguindo o caminho do Pílgrim para o Ebonair e refletindo a chave. O Ebonair é um víctima através do qual influencia nocturnal no nosso mundo. Não através de magia ou desigualdade, mas puramente através de sorte. É, absolutamente. A sua habilidade é a sua própria. Não deixe ninguém te dizer assim. Mas nocturnal... Ela influencia o nosso amor. A quase imperceptível resistência que nós recebemos quando formamos o nosso negócio. Pensar sobre a Guilha. Aquele estado que estava em quando você começou. Pensar sobre todas as pequenas coisas que você poderia ter ouvido. A pique que se descer quando não deveria ter. As luares no céu no dia no dia, que se desceram no certo momento. A nossa acesso a aquelas pedras de amor são os que nos separam de bandas comuns. Precisamente. Há alguns que ainda se chamam nocturnal Lady Luck. E por boas razões. Boa noite, Nightingale. Esse aqui está com um cara que gira. Só queria deixar claro esse aí que eu notei, né? Não estou muito bem não, hein? Tem uma porta aqui. Ali provavelmente eu volto, né? Vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Eita! Que escuridão é essa? Olha para essa luz que queima. Caraca, não é pouco não, hein? Olha o dano que eu recebo. Ai, caramba. Nossa, que ridículo, mano. Que dano é esse? Boa. Não dá para ver nem armadilha. Caramba, que dano é um absurdo. Parece que eu estou bem upado, hein, mano. Estou bem upado mesmo. Ah, toda hora é isso, cara. Eu vou correr aqui, mano. Tem algo aqui? Tem. Mano, dá para ver que tinha alguma coisa aqui, mano. De tão escuro. Tudo amarelado agora. Eita. Tem estátua aqui, ó. Ó. Um bandido já chegou aqui. Ah, faz sentido aqueles corpos ali. Para tentar chegar aqui antes. Mas ele fez algo que morreu, velho. Ele fez algo que resultou na morte dele. aqui. Tem uma porta. Deve ter alguma lavada por aqui. Aqui. Ah, agora foi. Tinha duas. Aquela era falsa. Ah, apaguei a chama, na verdade. Eu não vou abrir ali. Muito legal quando o FPS fica limitado, né. É uma maravilha, eu adoro isso. Certo aqui. Nunca vai entrar. inda L도 que acontece chega ali. Também, desde ter um tempo. Olha assim! Não! Quer dizer por que mais? Alguns dos pontos do mapa, o FPS limita velho. Limita tipo entre 25 e 30, mano Pô, estou jogando no PC cara, para que eu vou limitar o negócio? Tá meio estranho que o ambiente em, tá meio, sei lá, escuro, roxo Boa, agora eu tô preso, o que é isso? Vamos ler a carta Não posso acreditar nisso Percorri todo esse caminho e resolvi todos esses enigmas idiotas só pra terminar aqui Logo após memorizar as pistas que Liston havia conseguido de Lightenus, cortei-lhe a garganta Pra que? Suponho que agora a piada sou eu, pois estou preso aqui e não há forma de sair Espero que alguém chegue Duvido que eu não vou sair daqui Eu dou-lhe um berro aqui dentro, vai ver Se não quebra esse chão E aí, mano? Tô preso? Caô Opa Vai Ah, ele pegou sozinho a chave de esqueleto Que doideira, mano Olha o que que tinha aqui, mano Coloquei Caraca O que que temos aqui? Há vários anos desde que eu me senti no seu mundo Ou talvez foram momentos Quando o time passa a ver Então, de vez em quando, a chave foi roubada E um campeão retorna-lo para o Sepulho Agora que o Ebonmir foi restaurado, você está em frente a mim, esperando suas acolades Um abraço na cabeça, um abraço no chão O que você não conseguiu perceber é que suas ações foram esperadas E representam nada mais do que o reconhecimento de todas as pessoas Não me desculpe a minha língua por desplazão No sério, você vai precisar de suas ações para a carta Mas nós sabemos que isso não tem nada a ver com honra, honra e desigualdade É sobre a recompensa, a honra Não se preocupe, você vai ter suas trinquedas, seu desejo para o poder, seu sangue para o bem Eu pedi-te de beber profundamente do morto do Ebonmir Porque isto é onde o Agente do Nocturnal se tornou Viver o Posto de Ébada O morte foi fechado e o seu sucesso te espera no Everglom O primeiro lugar, se você puder, se você puder, permanece Eu quero você Acho que você também poderia trazer a luz para o seu filho Caraca doideira, como é que tu brotou aqui também, hein? Estou feliz de que você pudesse trazer o chave de volta da segurança Eu não tornaria aquilo para o seu coração É o seu caminho É o seu caminho Na verdade Eu te insure Se você estava desobediada com você Nós não estaríamos tendo essa conversa Os círculos na base do Ebonmere te imbem com os poderes que sejam um agente de um agente de Nightingale. A Crescent Moon representa o agente de Shadow. A Half Moon é o agente de Subterfuge. E a Full Moon é o agente de Strife. Essa é a forma de manter a equipe nocturnal. Se você sentir a necessidade de mudar suas habilidades, você pode voltar ao Sepulchre. Be warned that once you've chosen, you can't re-select for at least a day. Now, your life as a Nightingale begins. Should the need arise, you'll be summoned to the Sepulchre in order to... The Guild has welcomed you back with open arms. I feel like I... I only hope that this isn't an ending to things. But actually, the big... Why, perhaps, the greatest crime spree Skyrim's ever known. There are pockets brimming with coin, and coffers overflowing with riches ripe for the picking. We may be Nightingales, but in our hearts we're still thieves. And we're damn good at what we do. This Agent of Strife can send forth a tendril of pure darkness into the heart of another, causing great injury to them. At the same time, this tether will bolster the Agent's own life force, making him stronger. The Agent of Strife is the master of remaining unseen. On the night of moonlit, or in darkened rooms, this Agent literally becomes in the epism. This is what? 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 The Return of the Strife? Oh, shit! It's complete. The Galus, right? Alice! I fear that I would never see you again. I'm afraid you become like the others. I'm afraid you'll become like the others. I'm afraid you'll become like 100, man. Your fears would have come to the end of us all. I'll be damned if that's wrong with you. If you're dead, I'm fighting you again. I don't know how I'm going to get back to the Heavens Island. My strength is in the sustenantiated. That's why I go through the Earth Pens. Where you would have been lost in the world, when I'm liberated, I'll embrace your vision. I'll be satisfied with you. I'll be out of my way, though. I can't be bothered here for you. Ele paparicando, não. Tá bom então, né? É pra ter ganhado poderes. Não vou usar isso, não. Não preciso. Bom. É isso aí, mano. Valeu. Completado. Completado.